A UFG tem vários projetos de extensão que aproximam a Universidade da comunidade. Vamos conhecer mais um no UFG na Cidade. O Compex é o maior evento acadêmico da Universidade Federal de Goiás e é realizado anualmente. O objetivo desse evento é divulgar a produção acadêmico, científico e cultural da instituição. A professora Classi é proreitora adjunta da Proec e faz parte da coordenação desse evento. Professora, qual a importância desse evento para a Universidade Federal? Bom, o Compex, como você mesmo disse, é um congresso de pesquisa, ensino e extensão. Nós estamos na 13ª edição este ano e ele é o que a gente chama de nossa vitrine. É onde a gente consegue mostrar toda a produção da Universidade Federal de Goiás. Esse ano a gente conseguiu dar um up nas atividades culturais. Eu acho que nós avançamos no sentido de ocupar melhor os espaços da Universidade Federal. Então a gente teve atividade cultural no Teatro da EMAC, no Cine UFG, na Galeria da Fave e aqui no Centro de Eventos. Com isso a gente conseguiu ter um público maior de participação nas atividades culturais. O que nós oferecemos é uma atividade mais diversificada, inclusive filmes premiados do FICA, longas e curtas, danças, apresentação de artes, de teatro, enfim. Foi bem diversificada. E hoje a gente consegue fechar o Compex no terceiro dia com um show de quatro bandas no palco que vai acontecer no último dia. Esse é o diferencial dessa edição, né? E esse é o diferencial, porque nós vamos fechar o Compex esse ano não com uma atividade científica, mas sim com uma atividade cultural. E a gente espera que o público também consiga gostar dessa diferença e disso que a gente está oferecendo. Quando a senhora fala em público, professora, quem é esse pessoal que vem aqui visitar esses estandes e participar dessas atividades? Então, o Compex, ele é um evento principalmente destinado aos alunos da Universidade Federal, aos professores e técnicos administrativos, para que a gente possa se conhecer e apresentar toda a nossa produção. Mas também é aberto para a comunidade externa, aqueles que queiram participar, tanto do Compex, da parte das apresentações científicas, das mesas redondas e palestras, como dos minicursos ou das atividades culturais. Então, ele é aberto para a comunidade geral de Goiânia. Mas tem, sim, alguns focos que são internos, principalmente no que diz respeito à apresentação de trabalhos científicos.